A gente faz a nossa conexão ao vivo agora com os Estados Unidos. A Suprema Corte do país norte-americano manda o presidente Joe Biden retomar programa migratório de Donald Trump. Olha quem vem chegando aqui com a gente, Eliseu Caetano, bem-vindo. Como ficou então? Já está valendo a partir de agora, de novo, as regras antigas? Olá, Adriana, muito bom dia para você, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Tudo assim, agora a partir já dessa quinta-feira fica valendo as regras antigas implementadas ainda durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Aliás, esse foi um forte revés aqui para a administração atual do país de Joe Biden. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem que a MPP, o Protocolo de Proteção aos Migrantes, volta a valer já a partir de hoje. O que isso na prática significa é que o programa popularmente conhecido como Fique no México vai voltar à ativa. Todos os imigrantes que foram presos ou pegos ou detidos tentando entrar ilegalmente ou irregularmente aqui nos Estados Unidos, eles tinham agora na administração Biden o direito de permanecer dentro dos Estados Unidos, esperando o julgamento aqui para decidir se ele ia ou não ser morador dos Estados Unidos, se ele ia ou não ganhar o green card, ficar aqui ou se seria deportado. O que acontece é que lá no início da pandemia, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou esse programa que dizia o seguinte, quem for prego, preso ou detido na fronteira com o México, tentando entrar nos Estados Unidos para pedir asilo, para viver ilegalmente ou irregularmente aqui, vai ter que voltar para o seu país de origem para esperar esse julgamento ou vai esperar na fronteira em alguma cidade onde ele tenha sido pego e preso. E aí isso significa um baque na gestão de Joe Biden que durante toda a campanha política e agora também durante o seu mandato, tem isso como uma plataforma, um pilar importante, essa questão da imigração, principalmente da imigração irregular. Vale lembrar que o presidente Joe Biden tem ainda na gaveta um projeto de lei de legalização de cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos de maneira irregular, mas que não tem documentos para viver ou trabalhar aqui no país. Isso significa que esses imigrantes estão presos, digamos assim, dentro dos Estados Unidos. Se eles saírem, não voltam. E com essa medida, com essa proteção dos protocolos aos migrantes, volta a valer essa determinação. Foi pego, foi preso na fronteira, vai esperar ou na fronteira ou volta para o seu país de origem. Não entra mais nos Estados Unidos não, viu, Adriana e Tiago. E essa discussão é complicada e vai longe ainda, a gente segue acompanhando.